E aí, galerinha, eu sou a Andressa Soares, eu vou ser reporte por um dia no Dança 2 e a gente tá aqui no baile da Tainá Soares. Valência Primo e Kaique Primo, vem conferir com a gente. Tô aqui com uma das aniversariões do baile de hoje, a Tainá Soares. Tudo bem, Nainá? Tudo ótimo. Como é que você tá achando? Como é que você tá se sentindo? Tá comemorando o aniversário aqui na caixão, e aqui é a casa do seu avô, né? Cadê que meia do seu avô? Só um pouquinho pra gente. Tô muito feliz. Tem muita gente aqui que me viu pequena, que eu pude ver dançar também há muitos anos atrás. Tô envolvida no mundo da dança, desde que me entendo por gente. Então, assim, é muito significativo pra mim comemorar meu aniversário num baile de dança. E na caixanga, não é a primeira vez que eu comemoro o meu aniversário aqui num baile, mas é a primeira vez que a gente faz uma divulgação, que eu comemoro junto com o Kaique e com a Vanessa. Então tá sendo uma noite muito especial. Tô aqui com os dois aniversariantes. A Vanessa Primo e a primeira dama e o Kaique, que é brindo bolacha. E aí, Vanessa, como é que você tá sentindo que ela vai estar linda hoje? Gente, eu tô muito feliz. Primeiro que Leandro tá aqui, né? No brindo a sua festa linda. Tô muito feliz. Já tá em nada. Eu tenho aceitado o meu convite pra ela comemorar aqui com a gente. com esse tio aqui dela, entendeu? E você, Kaique? Tá se divertindo na noite de hoje? Tô muito feliz. Tô aqui com os mestres e mestres. Tava de bolacha. E aí, pô? Como é que você tá se sentindo vendo essa casa linda, cheia? Como é que você tá se sentindo comemorar o aniversário da primeira dama, do Kaique, da Tainá? Eu sempre fico muito feliz viver a casa assim. A verdade é que essa casa, ela sempre trouxe essa felicidade pra gente. São 21 anos fazendo essa grafieira maravilhosa. E hoje, em especial, eu considero essa festa a festa mais bonita do ano. Onde a gente celebra o aniversário da minha esposa, do meu filho Kaique. E esse ano, especialmente, também é a minha netinha Tainá. Tô aqui com os pais da Tainá, o William e Priscila. E aí, Pri? Começar por você. Como é que você tá se sentindo vendo hoje a Tainá toda feliz comemorando aqui na Caixanga? Qual o sentimento que tá reverberando em você? Ah, tô muito orgulhosa, né? Ela sempre quis dançar e agora, realmente, né, começou a dançar. Tô feliz por ela, muito orgulhosa. E é isso. E o William? O William também é filho do bolacha, né? Já dança, já monta. Bom, hoje tá um pouquinho mais parada, mas como é que é ver a Tainá agora nesse cenário que você ficou por tanto tempo, né? Como é que é esse sentimento pra você? É, é um prazer ver ela evoluindo a dança. É um orgulho pra mim, né? Tá aqui onde eu fui criado e hoje ver ela caminhando, dançando, aprendendo. E do lado de pessoas maravilhosas, que é a minha família, né? Aqui é a minha casa também. E ver ela cada dia evoluindo mais e mais. E tá uma princesa, né? Do pai, que eu amo. E torço muito pra ela que ela cresça ainda mais na dança e seja feliz, que é o mais importante. Oi, eu tô aqui com essa maravilhosa, que é uma referência minha também na dança, Ana Paula. Boa da Tainá. E aí, Ana Paula, como é que você tá se sentindo ver a Tainá, assim, nesse lugar de dança, aqui na Caixang, principalmente, que foi onde você também foi parceira do bolacha, né? Como é que você está se sentindo? Eu acho que demorou até, né? Acho que faltava... Acho que era uma questão de tempo ela dançar. Acho que demorou um pouco, mas tudo acontece no momento certo. E eu tô muito feliz, porque agora tá tudo em família, né? É o Kaique, agora a família inteira dança. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa. Que é mais uma dama pros salões também. Tô muito feliz. Eu tô aqui com o Dayan Marcos, Natasha Barros. Primeiro, eu vou começar com a Natasha. Natasha, como é que você tá se sentindo vendo a Tainá e o Kaique comemorando hoje nessa festa linda aqui. Eles são seus amigos, então fala um pouquinho como é que é esse sentimento hoje. Eu tô muito feliz, principalmente por ser aqui na Caixanga e por estar fazendo parte hoje das aulas, estando aqui e acompanhando esse processo junto... Acompanhando, não. Vivendo esse processo junto com eles. Então eu fico muito feliz de ver a Caixanga lotada e, enfim, estar aqui vivendo isso, porque eu não sou daqui então eu fico muito feliz de ver a Caixanga lotada e de poder estar aqui hoje. Bom, Miguel, você que é primo da Tainá, amigo do Kaique, como é que é ver hoje eles comemorando através da dança juntos em família? Como é que é pra você esses sentimentos? Pô, fico muito feliz, cara. Aqui é um baile, mas na verdade é uma festa de família, né? A Caixanga é uma grande família e eu faço parte dessa família. meu pai vinha muito pra Caixanga. Eu venho pra Caixanga desde quando eu nasci. Então, só fico feliz de poder estar aqui e prestigiar esse dia junto com os meus amigos. E é isso. Dança 2 tá realizando um sonho aqui da Andressa, Andressa News. Tu viu a unha que ela jogou, né? Pra segurar no microfone. Beijo, gente. Eu tô aqui com Sara França, que é amiga da Vanessa. Pessoal também através da dança. E eu queria saber como é que você tá se sentindo nesse baile lindo, cheio. Que também queria que você deixasse um recado pra Vanessa. Gente, eu tô amando o baile e eu queria dizer pra Vanessa que ela é um amor. Eu te amo. Um beijo. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Soninha, gente. Tô nervosa aqui pra entrevistar ela. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a Vanessa, sobre o Kaique, sobre essa festa ali e o que tá acontecendo hoje. Gente, olha, tá tudo aqui maravilhoso. A Vanessa realmente é uma anfitriã. Todas as festas que ela faz aqui, independente de ser evento ou não, ela tá sempre solista, ela tá sempre sorridente recebendo as pessoas com todo amor e carinho. E hoje é um dia especial, né, porque ela está começando a comemorar o aniversário dela. Então, tá tudo lindo. Eu acho que quem não está aqui e vai ver depois, vai se arrepender de não ter estado aqui. Porque, olha, tá tudo maravilhoso. E quanto ao Kaique, ele é um amor de menino, é um dançarino promissor. Vai ser o meu futuro, porque a estuteira começa a ser, daqui a pouco vai começar a ser guardadinha e ele é o nosso futuro. É um menino de ouro, é um menino que tá sempre estudando, se interessando, aprendendo, não só sobre a dança, mas sobre a vida de um modo geral. Então, eu só tenho que agradecer a eles por essa festa maravilhosa que está acontecendo. e, assim, desejar mil felicidades, muitas alegrias, muitas bênçãos e que vivam, vivam, vivam dançando e passando essa coisa maravilhosa que são esses movimentos dançantes. Então, meu beijo, meu carinho pra Kaique e Vanessa. Gente, eu tô aqui com o Carol Vila Nova, essa mulher maravilhosa e também a madrinha da Tainá. Aí, eu queria saber pra você como é que é esse sentimento hoje de ver ela comemorando aqui na caixinha dela dançando. Fala um pouquinho pra gente e pra ela também que depois ela vai ver o vídeo. Gente, se eu falar pra vocês que eu não sei quantos anos a Tainá tá fazendo. Quantos anos ela tá fazendo? 27. 27. Então, 27 anos. Há 20 anos atrás a Tainá me escolheu pra ser madrinha dela. Ela me escolheu. Escutem, escutaram, né? Ela olhou pra mim e falou assim, você quer ser minha madrinha? E foi assim, que eu virei madrinha da Tainá. Ela me escolheu pra ser madrinha dela e eu acho que isso é... Ser madrinha já é uma coisa incrível e você ser escolhida pela criança que agora tá fazendo 27 anos. Linda, poderosa, empoderada, independente, que, né, trabalha, estudou, enfim, tem uma vida e uma carreira brilhante já com 27 anos. Eu só posso mergulhar e eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje na caixanga do malandro, né, na escola de dança do avô dela, celebrando junto com a... A Vanessa é o quê dela? É a vó, a vó pochiça e o Kaique, enfim, é maravilhoso. Eu tô muito feliz de poder estar aqui curtindo um pouquinho dessa trajetória dela na dança agora, né, que agora ela é dançarina, entendeu? Ela não queria, mas agora ela tá dançando. Eu tô aqui com o Edmar na caixanga e eu queria saber pra você como é que é, como é que tá sendo essa festa linda aqui hoje, quais os sentimentos dos aniversariantes pra caixanga? Ó, o que eu posso te falar é o seguinte, na verdade, os três aniversariantes simbolizam o que é a caixanga. Uma palavra só, família. Então, a gente, na verdade, na dança de salão encontra isso, família. E esse aniversário, pra mim, coroa, a essência da caixanga. E aí, a dança de salão, ela faz com que as pessoas se abracem, se queiram bem, se façam bem e saiam bem. Então, eu acho que todo mundo tinha que vir pra cá abraçar essa família. Felicidade, parabéns, bênçãos, que seja um ciclo maravilhoso, todo o meu amor, amizade, gratidão e carinho. Beijo! Gente, eu tô aqui com o Pascoal, o Pascoal que tentou fugir da primeira vez aqui que eu tô ligada, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente com esse sentimento hoje do aniversário do Caíque, da Tainá, da Vanessa, você que é uma pessoa tão querida pra gente. Olha só, a Vanessa, o Caíque, o Bolacha e a Manzona é como se fosse da minha família. Entendeu? Quando eu tô aqui eu me sinto em casa. Parece que eu voltei no passado e tô dentro da minha própria família. Eu amo estar aqui, amo o Bolacha, amo a Vanessa, amo o Caíque. Espetacular! E aí, gente, o Dança 2 tá fazendo parte desse evento lindo e a cabeça do Dança 2, né, o homem que foi do Dança 2 já ninguém mais nem menos que Leandro. E aí, Leandro, como é que você tá se sentindo hoje, passando nessa festa linda? Você que foi aniversário anteontem, fala um pouquinho pra gente. Fala, galera, mais uma vez aqui na Caixanga do Malandro, mais um ano cobrindo essa festa aqui maravilhosa. Ano passado a gente esteve aqui também nos 15 anos do Caíque. Estamos aí novamente comemorando junto pra Vanessa com o Caíque, com o Bolacha, com todo mundo, com a Tainá, principalmente, né, primeira vez também. E é isso aí, a festa linda, maravilhosa. E é isso, vamos pra cima, daqui a pouquinho tem show pra vocês. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que a mãe do Bolacha, a avó do Caíque. Diga a avó do Caíque. Diga a avó do Caíque. Diga a avó do Caíque, gente, já não sei o disso. Um recado pro Caíque. É um recado maravilhoso que eu amo muito. Ajudou demais na minha doença agora, carinhoso, porque ele tem um futuro maravilhoso. E pro Bu, o Bolacha, um recado pra ele? Também é. É um bom filho, me ajudou muito agora numa hora de filho. E a Tainá? A Tainá também, a Tainá é minha bisneta. Linda, né? Linda. Um recadinho pra ela também? Tudo de bom pra ela, felicidade, muita coisa boa pra ela. E aí, galerinha? Então, a gente fica por aqui hoje. Será que eu vou ser a nova contratada do Dança 2? Eu espero que sim, tá? E se você gostou desse novo quadro, comenta, curte e compartilha, tá bem? Beijos! E aí, galera! E aí, galerinha? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri